O ensino da expressão artística e da comunicação através da música é o objetivo de um dos mais antigos projetos extensionistas desenvolvidos na UFSM, o Programa da Extensão em Música. Criado na década de 70 e inicialmente concebido como um curso de aperfeiçoamento para professores, o projeto é, desde 2010, um dos mais conceituados cursos de instrumentos e de teoria musical de Santa Maria. Os objetivos é proporcionar à comunidade, tanto jovens quanto adultos, a iniciação, a trabalhar com a linguagem musical. Também, desde o princípio, um dos objetivos é a orientação, a preparação para ingresso nos cursos de música da universidade, tanto da licenciatura quanto do bacharelado. O Programa da Extensão em Música, que funciona no segundo andar do prédio de apoio da UFSM, oferece oficinas de instrumentos de sopros, cordas, percussão, canto, teoria musical e musicalização infantil, abordando tanto a música popular quanto erudita. Além disso, não é necessária uma vivência musical prévia para frequentar as aulas do programa. Basicamente, nós temos todos os instrumentos que formam a orquestra sinfônica, dentro do curso de música. E isso acontece lá no curso de música, no Centro das Letras, mas acontece também na extensão, o que é fundamental. Você preparar jovens para o ingresso, tanto na universidade, como nos cursos superiores, quanto a formação normal que a pessoa depois escolhe. Pode escolher, mas ele tem uma chance, uma oportunidade de frequentar essas aulas. Nós tínhamos oficinas mais restritas, poucos instrumentos, e com o passar dos anos foi feito um investimento e uma parceria com os professores do departamento para que se abrissem novas oficinas, oficinas que haviam muita procura, o pessoal vinha procurar muito e nós não tínhamos essa oferta. Além das oficinas e instrumentos oferecidas à comunidade interessada, o programa de extensão em música tem outros dois objetivos delimitados. O primeiro é a ampliação dos conhecimentos daqueles que pretendem participar da prova prática do vestibular para os cursos de bacharelado e licenciatura em música da UFSM. O segundo é proporcionar uma vivência realista do que é a educação musical para estudantes do curso de música da universidade. Ensinar os alunos a manejar um instrumento musical ou ampliar os conhecimentos teóricos dos estudantes não são os únicos objetivos do projeto de extensão em música. A expansão da criatividade e da sensibilidade artística são dois exemplos de habilidades desenvolvidas pelo ensino da música que extrapolam os conhecimentos rítmicos, melódicos ou técnicos. Na verdade a música não é só a teoria em si, ela proporciona uma gama, uma variedade de conhecimento que vai muito além só de você tocar um instrumento e saber reconhecer os sinais da partitura. A música não é só a teoria em si, ela proporciona uma gama, uma variedade de conhecimentos. A música não é só a teoria em si, ela proporciona uma gama, uma variedade de conhecimentos. A música não é só a teoria em si, ela proporciona uma gama, uma variedade de conhecimentos. A música não é só a teoria em si, ela proporciona uma gama, uma variedade de conhecimentos. Obrigado.